O Brasil vai às urnas em outubro e o presidente da CNSEG explica a série de propostas apresentadas pelo mercado segurador aos candidatos à presidência da república. A indústria, o nosso setor de seguros, naturalmente, nesse momento eleitoral, buscou contato com todas as campanhas indistintamente para levar uma mensagem positiva, primeiro de que o seguro é um serviço importante para o desenvolvimento da sociedade, traz muitos benefícios para a sociedade, só para dar um número sintético disso, no ano passado foram pagos mais de 400 bilhões de reais em indenizações pela indústria de seguro, indenizações, resgates, benefícios, sorteios, pagamento de despesas médicas e assim por diante. Então, é um setor que retorna muito para a sociedade e, além disso, é um setor que pode contribuir muito para a solução de problemas importantes que a nossa sociedade, que o nosso país tem ainda hoje. Então, o seguro pode ser um instrumento auxiliar das políticas públicas, que vão melhorar questões de investimento, de infraestrutura, de acesso a crédito, problemas de, até, de natureza social, de atenção, resposta a desastres naturais, problemas de produção de alimentos, problemas de transporte, de comunicação, quer dizer, tem toda uma gama de necessidades da nossa sociedade, que a indústria de seguros é um elemento fundamental para isso. Então, essa é a primeira mensagem que a gente tem sempre levado. E a outra mensagem é o nosso desejo de que mais pessoas acessem esse produto, que é um produto que traz mais qualidade de vida para quem tem. Se você imaginar uma pessoa que tem o seguro mais popular no Brasil, que é o seguro de automóvel, mesmo que você não use o seguro, mas aquilo te traz uma tranquilidade, te permite levar uma qualidade de vida melhor. Quando você viaja, você tem um seguro de viagem, você também viaja mais tranquilo, já melhora até, digamos assim, a qualidade da própria viagem. Então, assim, a indústria de seguros é uma indústria que oferece um serviço, que agrega valor para a vida das pessoas, e que pode ser um elemento muito importante de melhoria, de solução de problemas tradicionais no Brasil. nas mais diversas áreas, é muito interessante o quanto essa indústria é diversificada, o quanto ela atua em vários momentos da vida. Então, a gente tem levado essa mensagem, claro, temos levado um conjunto de propostas também bem objetivas, com sugestões de coisas que podem ser feitas, que vão nesse sentido de resolver essas questões que eu estava mencionando. O presidente da Confederação ainda analisa a conjuntura econômica do Brasil e traça um breve paralelo de projeções para o próximo ano. Mais recentemente, a gente tem buscado dar um enfoque também nas indenizações pagas, que é, de maneira bastante sintética, aquilo que o setor devolve para a sociedade. O setor arrecada valores nas seguradoras, mas esses valores, em sua grande maioria, são devolvidos em benefício da sociedade. Então, assim, no primeiro semestre, até mencionei rapidamente, no ano passado, nós tivemos mais de 400 bilhões de reais em benefício, mas isso inclui também o setor de saúde. Para esse primeiro semestre, aí os dados de saúde, eles ainda não estão disponíveis, e eles, por uma questão da ANS, que tem um atraso maior na divulgação dos dados, o setor sem considerar a área de saúde já pagou 112 bilhões de reais em indenizações e benefícios, como eu mencionei. Esse valor, mantido essa mesma comparação, ele é 25% maior do que o mesmo período do ano anterior, ou seja, o setor de seguros sem a parte da saúde, em 2022, já está com 25% a mais de pagamentos de indenizações e benefícios. E esse crescimento, ele está, em quase todas as áreas, houve grande aumento. Em automóveis, houve um aumento considerável. O automóvel aumentou 47%. O rural praticamente dobrou, isso muito em consequência de problemas climáticos, que afetam a produção, mesmo os produtos de vida, que a gente chama, estão com um aumento aqui também em torno de 25% nos pagamentos. Então, assim, há um aumento em vários ramos da atividade de seguros, no pagamento de indenizações esse ano. Isso se deve, em parte, porque no início do ano passado, no primeiro semestre do ano passado, a gente ainda estava sob efeitos da pandemia, que diminui a atividade econômica, diminui a movimentação das pessoas, e isso tem um certo impacto na redução de incidentes. Por outro lado, em alguns ramos, por exemplo, em automóvel, esse ano, houve um aumento muito grande dos preços de automóveis, propriamente, e de peças e serviços. Então, isso impacta muito o custo das indenizações, das reparações em veículos. Então, em alguns ramos, a gente tem tido aumento de preços, e em outros casos, também, a base de comparação do ano passado estava ainda afetada pela Covid. Então, esse ano, a gente está vendo aí um crescimento grande das indenizações. Do ponto de vista da receita, nós fechamos o primeiro semestre com um crescimento de 16% em relação ao ano passado. É um crescimento menor do que as indenizações. Isso vem se mantendo assim já há vários meses, mas o que a gente percebe é que já vai tendo um processo de acomodação até o final do ano. Então, em números mais gerais, essa, eu te diria, é a fotografia do mercado hoje. Um crescimento em torno de 16% das receitas e em torno de 25% de crescimento das despesas. A gente tem uma projeção, a gente acha que o mercado deve fechar o ano realmente em torno de um crescimento de 13% a 15%, o que, considerando uma inflação que deve fechar um pouco abaixo de 10% esse ano, significa que o setor, mais uma vez, vai crescer acima da inflação e, provavelmente, acima do próprio PIB. Então, o setor vai continuar esse processo de crescimento em relação ao PIB, que nós já estamos presenciando aí já há alguns anos. Demonstrando, mais uma vez, a importância do setor, o quanto ele é importante para uma sociedade mais desenvolvida, o quanto ele agrega valor nesse processo de desenvolvimento da sociedade.